As amigas do grupo de beat tennis da Cristina adoram os encontros culinários que ela faz, mas não aguentam mais a bagunça da sua cozinha. É tanta desorganização que elas nem sabem como a própria dona não se perde lá dentro. E foi por causa dessa denúncia que eu vim até a casa da Cristina e topei resolver de vez o caos instalado aqui. Bom, Cristina, já fizemos a triagem, que é a primeira etapa do nosso processo. A próxima etapa é criar um lugar certo para cada coisa. A sua cozinha é pequena, o que é muito comum nos tempos de hoje. E uma boa opção para isso é você usar as paredes, que é o que a gente vai fazer, suspendendo as coisas, usando o gancho. Eu coloquei essa prateleira bem alta aqui e prendi todos esses ganchinhos aqui para a gente fazer uma exposição da sua coleção de xícaras. Olha que fofo! Chuva de canecas! Cristina, como é que funcionava quando você ia fazer um prato? Porque a bancada era toda ocupada. Onde você cortava, picava, espalhava esses ingredientes? Eu pegava alguns eletrodomésticos que estavam aqui, como a torradeira e a cafeteira, colocava ali em cima da máquina de lavar, que é na área, liberava um pouco a bancada. Bom, para te ajudar, eu coloquei essa bancadinha retrátil, micromínima, porque o nosso espaço é reduzido, ela é realmente um suporte para pelo menos você ter mais uma área de trabalho assim para apoiar as coisas. Aqui em cima a gente pode colocar os eletrodomésticos, tipo o liquidificador. Essa prateleira vai funcionar como o tampo da máquina de lavar. Com espaços pequenos, você deve usar todas as alturas. Botar prateleiras altas, botar ganchos, porque com isso você consegue desocupar as superfícies. Essa parte aqui do armário era um vão alto. Então, eu coloquei mais uma prateleira, simples, tirei a medida, mandei fazer uma prateleirinha, mas com um trilhozinho. Para você poder puxar, e coloquei nela o apoio do fogão. Então, Cris, na nossa triagem, a gente tirou todas as panelas, porque elas estavam... Sofríveis. ...impróprias para consumo, porque o fundo dela já estava todo descascado. Então, eu trouxe esse aqui para substituir aqueles, porque eu achei esse interessante, porque eles encaixam um dentro do outro. Para você guardar, é fácil. Essa área daqui do armário, assim como essa, digamos que sejam as áreas nobres do seu armário, porque é onde está o alcance da sua mão. Prateleiras altas, armários de mais difícil acesso, a gente costuma usar para colocar coisas que você tem menos uso. Então, eu aproveitei essas prateleiras aqui para colocar louça do dia a dia. Partiremos para os armários, que foi um dos meus objetivos, foi livrar os armários para acomodar as coisas que a gente definiu que ficariam. Aqui ficavam canecas ocupando o armário todo. Então, olha aqui o que a gente fez. Na prateleira mais baixa, que é a altura mais nobre, eu coloquei os copos, porque com isso você está com o copo aqui perto do filtro, funcionalidade total. Eu consegui desocupar os armários, porque você tinha vidros de mantimento, então eu inventei uma moda aqui para poder desocupar os armários, que foi fixei no fundo do armário as tampas dos vidros de mantimento. Como você tem uma cozinha americana, além da funcionalidade, você faz uma decoração divertida. E na medida da sua necessidade, você pode ir enchendo mais e mais e mais de vidros. Eu achei que essa meia dúzia era suficiente para começar. Quando a gente começou a organizar as coisas na cozinha, eu quis setorizar os assuntos. Então, eu reuni aqui todos os copos, que são copos de bebida, copos de bar, e tive a ideia de fazer esse canto mais para a sala, como já era um pouco, só, na verdade, partir da sua ideia. Então, eu coloquei essas duas prateleiras de vidro aqui, coloquei altas para quem estiver sentado não correr o risco de bater a cabeça. E a gente vai organizar esses copos usando o seguinte critério. O que você usa menos vai mais para cima, o que você usa mais vai ficar nessa prateleira daqui que você alcança. Com isso, ficamos com essa bancada livre, que a gente pode até, eu pensei, você tem uma máquina de café que fica naquela bancada, eu pensei em colocar aqui, fazer assim, tipo, um suporte para café, além de bar, um suporte para o café.